A Bíblia tá como um show, viu? 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 A Bíblia tá... A Bíblia tá... A Bíblia tá... Você pensa que é fácil dizer, acabou já Olho no olho, meu coração acelerar Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo ele, sou feliz E aíлер? Na Bíblia tá como um show, viu? O Moral de São Paulo oping Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer a capuchão E olho no olho meu coração acelera Mas vejo meus filhos, você vai abandonar Amo eles e estou feliz com você perto de mim Amo eles e estou feliz Amo eles e estou feliz Cadê o gritão da galera que tá tomando cachaça aí? Cadê o gritão da galera que tá solteira aí? Cuidado porque se você vacilar, sua amiga vai cuidar, viu? Presta atenção na letra dessa canção Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você Meu coração tava sofrendo Eu não parava de me doer Eu me humildei demais E aí? 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 Solta a voz Quando tu errou comigo Sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Quando tu errou comigo Sua amiga cuidou por você E agora que eu superei Se repete assim na outra vez Você me pede... Deixa baixinho, deixa baixinho só a galera canta! E quando tu errou comigo Amor, não te quero mais Sua amiga Ela cuidou por você Por você Ela cuidou por você Quatro da manhã, hora da recaída Passeei no teu feed e olhei tua vida Pra quê? Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Põe aí que vi que não se tu Agora eu quero ver a galera E aí? Marte M de Cugaçóis O Mourão de São Paulo Te esqueci Te esqueci Valendo E não tá doendo Te esqueci Vez Agora posso me declarar pro seu ex Chora, cornoé Chora, cornoé Quatro da manhã, hora da recaída Passeei no teu feed e olhei tua vida Passei no teu feed e olhei tua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Falendo Te esqueci Falendo Te esqueci Falendo Esqueci Te esqueci Agora posso me declarar pro seu ex Cada canção Falendo Essa daqui é pra toda a galera que já vestiu do mesmo foda Quem sabe o saco Parece que 50 anos Lavazine Quem sabe 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 Windows e northwest e service lá. Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva e choro não mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu quero tudo Você pode só chamar O que é o que é o momento Você pode só transar Eu acabei me envolvendo Quem sabe canta, quero ouvir Um cervejo foda Viciei, que droga Um cervejo foda Um cervejo foda O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro não mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero tudo Você foi só transar Amor de momento Era pra ser só transa Eu acabei me envolvendo Um cervejo foda Um cervejo foda Piscinei, droga Um cervejo foda O seu beijo foda O seu beijo foda Eu acabei me envolvendo Pra tirar Você deveria virar Mas não marar Só me vou A vez que eu lembro de você Eu vou te colher Na bebida Sem roca Embriagado O som voltar Ouvindo O rafiar Quando bate a saudade Vejo as pensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Me tomo em cama Na minha tela Volta aqui te ligar Mas eu tô criado E quando na vida dela Só me vou A expressão de tela Me tomo em cama Na minha tela Eu já tentei Tem tudo pra tirar Você deveria me afinar Mas não está Para me virar Sem roca E aí? Embriagado O som do mal Ouvindo O rafiar Quando bate a saudade Vejo as pensagens E a foto dela Me tomo em cama Na minha anguela Voltar De te ligar Mas eu tô criado Eu já tentei O som do mal E na vida dela Só me deixe Proteção de tela Me tomo em cama Na minha anguela Arte M Divulgações O moral de São Paulo Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca com o coração Você fala uma coisa O coração quer outra E eu só sei que tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse Um erro bom E a cachaça é a medida Pra você Errar de novo Então diga Na minha boca Esquerida Quando você bebe Umas coisas Me liga Feito louca Esqueceu E aí Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca com o coração Você fala uma coisa O coração quer outra E eu só sei que tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se rapinha fosse um erro bom E a cachaça é a medida pra você Cadê minha galera nordestina Canta comigo aí Eu ouvi dizer Dizem Quando você bebe Umas coisas Me liga Feito louca Esqueceu Foi porra Eita rojão Casado Uma rocha de prata E a cachaça é a medida pra você Amor, o coração não vai Tô sentindo você tão instante Se arrumando demais pra sair Cada dia dá mais elegante Tô sentindo que nem é pra mim Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais perto de não Arte e menino e Google Soares O Moral de São Paulo Quem ama tá o amor Ele é essa Rúdice e Dê A Câmara é essa E aí O coração não traz Tô sentindo você tão instante Se arrumando demais pra sair Cada dia dá mais elegante Tô sentindo que nem é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais perto de não Rafaq Rafaq Simbora no bichão pra tomar cachaça Nesta casa tem Duas pessoas encantadas Um que não sabe de nada Um que sabe tudo Descobrindo o lar Bichão tá sendo Um bebe, um filme de romãs Mas não na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela E como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela E se ela descobrir eu perco ela e ela Nesta casa tem Duas pessoas encantadas Um que não sabe de nada Um que sabe tudo Descobrindo o lar E mais Bichão tá sendo Um chuveiro quente Um filme de romãs Disfarçadamente Mas não na frente Eu quero saber que já começou o bebê aqui hoje No mundo show Deixa eu baixar o seu galera E aí E aí E se ela descobrir E se ela descobrir Como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrendo por amor E se ela descobrir, eu perco ela Hoje é cachaça, mulher e ganha Quem não vem tá aqui? A rocha Mas tem mais gente aí se escondendo, viu? Acho que a maioria foi casada hoje aí Um verso pras mulheres solteiras agora, viu? Quem vê o chapéu na minha cabeça, não sabe a marca que ele é Quem vê a botinha aqui, não sabe o cara que eu tô no pé Quem pensar que eu sou casado, hoje aqui eu tô no show Procurando uma mulher, meu velho Vamos lá, vamos embora Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia E aí? Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero ter um amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei Só sei que eu te amo Baby, eu te amo demais Baby, eu te amo demais As noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais O cheiro pra você Não acaba não, mudou Arte e divulgações O Moral de São Paulo Não trabalhe mais que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar E como sabe o nar Tem de amar Nem sei fingir pra conquistar Um amor Pior que não Só pra ter você Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei Só sei que eu te amo Bebê, eu te amo demais Bebê, eu te amo demais As noites sozinha é o teu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Sua esperança é o teu nome que eu chamo É isso aí Um amor Emeração Eu tava todo estranho quando ela apareceu Meus olhos vazinhos, logo em cima e serviu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me saciá É somente ela que me saciá É somente ela que me saciá Você só colheu o que você plantou Por isso que me fala que eu sou um sonhador Mas digo o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Saiba, não desisto, cabra da fé Bahamas, Bahamas Colheu as batatas na terra Com essa galera eu vou até Agora eu quero ver só a galera cantar, só vocês Lucas Big Long E aí? Ai, 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 amor Meu amor Me diga o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Saiba, não desisto, cabra da fé Apesar de colher umas batatas na terra E com essa galera eu vou até na guerra E com essa galera eu vou até na guerra Meu amor Meu amor Meu amor Pega o fogo, cabra Amor Amor tão bonito De que? Daqueles que matam Sabor de saudade E aí? Meu ex-amor Tanta dor Foi bonito demais Hoje estou sozinho Já fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Hoje estou sozinho Hoje estou sozinho Perdi meu grande amor E hoje estou tão só É pra cá 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 Estou tão só Foi bonito demais Hoje estou sozinho Já fui rico de amor E hoje estou tão só Quem gostou, quem gostou Gente, agora eu vou falar um negócio sério pra vocês Acabei de lançar uma música nova junto com o tacito da acordeon Não sei se vocês viram ainda O nome da canção é Iludido Eu Eu acabei de gravar essa linda canção Eu acho que alguém aí já escutou Iludido Eu Quem já foi iludido aqui na vida? Quem já foi iludido na vida? Quem já foi iludido na vida? Larrando o braço aí Eu acho que todo mundo na vida já passou uma fase ruim de iludido Já, já, com certeza já Eu já passei Imaginem, imaginem vocês Todo mundo já Hein, 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 Lucas Big Love Todo mundo já passou uma fase, né, de Iludido, né? Você já passou pela cara Gente Agora vou pedir pra vocês ligarem o flash do celular Que eu vou registrar essa festa aqui Que eu vou levar pra Sergipe Eu vou pedir pra galera ligarem o flash do celular Que eu vou registrar essa festa E vou postar no meu Instagram ainda hoje E vou dizer que eu tô aqui Em São Paulo e vou levar lá pro meu Sergipe Pro meu Nordeste Quem for Nordeste não liga o flash do celular aí Quem for Paraíba não liga o flash do celular aí Quem for São Paulo e não liga o flash do celular aí Quem não liga o flash do celular não vai namorar hoje Não vai arrumar ninguém Não vai arrumar ninguém Quando eu cantar o refrão da música você vai me responder assim Quando eu cantar você vai me falar assim Iludido 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 Vocês vão falar assim quando eu cantar Vamos ensaiar? Vamos lá Me dê o tom Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Eu quero ouvir vocês cantar comigo assim E eu achando que você não ia esquecer Esqueceu Iludido Iludido Tá bonito, hein? E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido Iludido Aviso que eu tô em São Paulo, viu? E aqui é diferenciado Oi, agora eu vou cantar Iludido Eu junto com a participação de Tassi e da Acordeon Chama 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 Quando percebi que meu amor já era amor E eu achando que você não ia esquecer E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido, eu, iludido, eu Oi, tô te ligando, já que você não ligou O que será que está acontecendo? A vida teria esquecido por pouco tempo Mas sua voz entregou que comigo mudou, fiquei louco Quando percebi que meu amor já era amor de outro E eu achando que você não ia esquecer Eu me iludido, eu, iludido, eu E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido, eu, iludido, eu E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido, eu, iludido, eu E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido, eu E eu fiquei iludido por ela E até hoje ela não voltou pra mim É diferente dos iguais E eu achando que seu coração ainda é meu Iludido, eu achando que seu coração ainda é meu Sempre liberta e seu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é todo em seu Só minha galera canta Só vocês querem ouvir Que sabem Você Mais uma vez Esse amor Que me leva à loucura Você É a vida É a vida Fude show até a próxima Se Deus quiser Valeu gente Valeu São Paulo Valeu Palestina Palestina Fala gente Fala avianos Fui Brigado Fala 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 Ah Fala Ai Fala 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 G 여러 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto